Abertura Coronel Leite e Léo Rocha enfrentam frio e umidade constante em um dos últimos refúgios de mata atlântica do Brasil. Cuidado aqui, Leite, está escorregadinho. Léo Rocha aprendeu com os índios a explorar os recursos e reconhecer os perigos da natureza. Peguei, peguei. O coronel Leite é especialista em busca e resgate da Força Aérea Brasileira. Profissionais habilidosos, mas com pontos de vista muitas vezes opostos. Eles terão que se unir para sobreviver. E mostrar o que é preciso para vencer as ameaças ocultas na densa mata atlântica. O Lagamar faz parte da maior área contínua de mata atlântica do país. Um estuário que se estende por 200 quilômetros no litoral sudeste brasileiro. A presença de espécies ameaçadas atrai pesquisadores de todo o mundo. E o maior felino das Américas é a estrela dessa floresta. Os pesquisadores nessa região usam bastante o spray de atração da onça. Mas isso pode ser muito perigoso. Em busca de imagens de felinos aqui na região, na mata atlântica, eles saem colocando suas câmaras fotográficas, espalhando uma área muito grande. Perdido, sem saber como se orientar, sem saber como sair daqui. E ainda com o cheirinho que a onça gosta. Ele vai encontrar os próprios felinos que ele está em busca. Só que dessa vez ele vai ser preso. Aqui é muito úmido, hein? Complicado caminhar desse jeito aqui, com tanta umidade. Estou vendo a mochila ali, ó. E tem uma coisa amarrada na árvore aqui. Vou tirar essa armadilha aqui então, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nessa mochila. Muita atenção aí, que pode ter escondido alguma cobra aí dentro, hein, cara? Uh, rapaz, um agasalho. Isso aí vai salvar a noite, hein? Durante a noite, a temperatura despenca. Ela chega bem próximo de 10 graus. Opa, tem alguma coisa aqui. É um canivete. Canivete voltioso. Vai ser útil. Muito útil. Um chiclete. Pode ser bem útil, hein? O alumínio é condutor de energia. E o papel que está no fundo pode ser o guinitor desse fogo. Dá uma olhada aqui. Ó, tem pilha. Tem a câmera. Eu vou dar uma olhada aqui se está funcionando. A armadilha fotográfica pode ser usada como container para água. Pode ser usada a energia das pilhas para fazer fogo. Olha isso, cara. E está aí, está na área. Nós estamos na casa delas. É melhor sair daqui logo. Pegada do bicho aqui, cara. Você sabe que os pesquisadores usam aquele negócio de urina para atrair ela. E se cair um pouquinho nessa mochila aí? É o mesmo que andar com um quilo de carne pendurado nas costas. Leva mochila. Eu levo mochila. Este ambiente, por estar próximo da Serra do Mar, tem influência de ar quente que vem do mar e ar frio que vem do sul. Este ambiente é sempre encoberto. A saída aqui é encontrar água. A gente tem que achar um curso d'água, então a gente vai descer sempre atrás desse curso d'água para achar um curso d'água maior, outro maior, para daí se enxergar no mar. Eu não costumo andar desse jeito, não. Se sem uma proa, sem uma referência mais certa, mais técnica. Mas se é que não temos opção, então vamos embora. Descalço aqui, com tanta jararaca, realmente é bem complicado. Começou a brotar água. Esse é um verdadeiro sabão. Escorregar numa garganta dessa seria um desastre. Olha lá, é um pequeno córrego. Estamos no caminho certo. Água potável. A preocupação é só olhar o ambiente e ver se não temos animais mortos ou fezes de animais próximo do local onde você está consumindo essa água. Agora é só acompanhar, é isso? Temos que seguir até encontrar um leito maior. Vamos lá. O curso d'água é bem maior. Mas agora, olha os desníveis. Pode significar cachoeira grande aí pra frente, apuros. O Lagamar tem florestas a mais de mil metros de altitude e se espalha por uma área de grandes despenhadeiros até o nível do mar. Olha lá. Tem uma cachoeira ali, né? Descida. É aqui a alta, hein? Pode cair aí, não. Vamos definir uma estratégia pra descer aqui. Eu sugiro a gente cortar uma vara. Essa aqui tá bom? Essa aqui tá ótima. Eu vou cortar. A estratégia agora é usar um pedaço de galho grande, resistente, o suficiente pra um de nós segurar de um lado e o outro fazer a descida. Opa, já dá uma boa coisa. Você vai primeiro? Posso ir? Então vamos lá. Segura aí. Ok? A maior dificuldade, uma descida como essa, é você ter que confiar no teu parceiro tá lá em cima, porque ele também não tem muito apoio. Ele pode escorregar com você e ele junto. Espera aí que tá liso demais aqui embaixo. Espera aí. Cuidado, cuidado. Ok. Tô em segurança. Pode soltar a vara, eu vou inverter. Olha o apoio desse galho. Segura no troco. Mas você acha que isso aqui aguenta meu peso aqui? Tranquilo, pode ir. Aqui ele vai ser muito diferente não, hein? Cuidado aí que tá escorregando muito, cara. Ok. Cuidado. Deu certo. Gente, quanta árvore caída, né? Rolou também ali, ó. Uma jussara. Palmito, cara. Vamos ver se tá bom aí. A jussara foi cortada durante muitos anos como palmito de extrativismo. E hoje ela é uma árvore protegida, mas num caso desse, onde ela já está caída, a gente pode aproveitar esse alimento. E o palmito, além de ser um alimento ótimo, a casca do palmito pode ser usada como recipiente. Então, tem que pensar, além de usar os recursos imediatamente, de que forma você pode usá-lo futuramente. Consegui? Ó, é altinho aqui, hein, Leite? Avalia bem a descida, hein? Cuidado aqui, hein, Leite? Tá escorregadinho. Bom, agora ligam, Léo. Acho que acabaram as cachoeiras. É, pelo jeito nós estamos chegando perto do mar. Estratégia deu certo. Gente, nós temos que achar um lugar pra fazer abrigo, velho. Você reparou essa areia, como que tá molhada? Isso aqui provavelmente é sinal da maré. Tem aqui, ó, um lodo, tá vendo? Uma laminha. Isso é típico de água baixando. Então, a gente tem que fazer o abrigo o mais alto possível. Esse lado aqui é o mais baixo. O lado direito é bem mais alto. Tem a opção aí pra lá. Eu acho que... Vamos tentar achar um lugar aqui. Então, vambora. Vamos lá. Não pode molhar nada aí. O ideal é um lugar plano e alto, né? É, aqui é bem plano. Eu me viro aqui nesse lugar aqui. Tá, você faz o abrigo então. Eu faço, pode ficar tranquilo. Então eu faço fogo. Essa é uma floresta densa, mas tem muitos lugares que tem poucas árvores grossas e resistentes. Então, aqui eu encontrei várias árvores juntas que vão dar uma boa estrutura pro abrigo. A expectativa agora é pegar o material o máximo possível seco. E o lugar mais fácil pra se conseguir isso é aqui na margem do rio. Porque o sol aqui incide com mais horas do dia. Tô cortando aqui folha pra cobertura. Essa é uma folha larga, relativamente grande, que pode servir como se fossem várias telinhas. Ninho. O ninho é abandonado. Não tem nada aqui dentro. Só palha. Isso daqui pega fogo com muita facilidade. Tem alguma coisa aqui, ó. Tronco grande. Formato também é diferente. Deixa eu dar uma olhada. Pai, isso tá parecendo uma canoa. Olha lá. É talhado ali, ó. Eu vou dar uma olhada direito nisso aqui, que... Se for isso mesmo que eu tô pensando, parece muito bom. E ela tá firme, ó. Essa é uma canoa cavada de um tronco só, que foi feita numa técnica indígena e muito utilizada pelas populações que habitavam aqui, mesmo antes dos portugueses chegarem. Não! Não! Puxa! Depois de superar uma descida com mais de 500 metros de desnível e quedas d'água, Coronel Leite e Léo entram em uma área de terras alagadas e novos predadores. Puxa! 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 Andando aí com essa onça desse tamanho, andando perto da gente. Parecia que ele tava do lado de uma onça. Pô! Como que dá um alarme relativamente falso, digamos. A minha primeira preocupação foi que o Léo não tinha essa informação e ele podia ser surpreendido primeiro do que eu. Será que ela viu atrás do cheiro da mochila do pesquisador? Com um bicho desse na área aí, é melhor tá alto. Puxa! Vamos ter que fazer isso o fogo mais rápido possível. Vamos fazer esse abrir que tá tá. A caça normal da onça é observar a presa, entender a movimentação dela e esperar de tocar ela. Ela é um caçador oportunista. Apesar da onça temer os seres humanos, se ela perceber que você tá fraco, que você tá numa situação frágil, ela pode te atacar. Como a gente tá no território da onça, que é um felino extremamente eficiente na caça, a gente tem que tá longe da altura dela. A gente não tá tão fácil, tão disponível. Esse pó aqui é só pra segurar a furquilha no lugar, pra me apoiar enquanto eu tô aqui. Quem vai segurar o peso é a furquilha no chão. Depois eu vou amarrar de novo aqui com esse pó resistente, pra isso não sair do lugar. Grau, consegue um pouquinho desse algodão da calça aí? Beleza. O algodão é uma excelente isca, né? Quer cortar aí? Pronto. Você pode fazer fogo utilizando o papel do chiclete, aluminizado. Cortando isso aqui de forma. Aproveita as extremidades e corta na diagonal. E aqui agora eu vou fazer um V, de forma que o centro fique fino. Aqui eu faço contato positivo, negativo, vice-versa. E aí, essa parte central mais estreita, com resistência, vai aquecer e vai conseguir aquecer minha isca. E eu começar nosso fogo. Repara uma cama. Esse fogo aqui não é muito fácil de fazer. Principalmente nessas condições de umidade altíssima, onde chove quase todos os dias. Aquecendo. Ótimo. Aqui com o fogo. Começa a aquecer aqui. Eu tô dobrando os talos do Caeté aqui, ó. Pra passar ele, ele já vai servir pra prender na varinha. Pra folha não ficar solta, ó. Passou ali. Conduz a folha até lá, ó. E o talinho passa invertido desse. Esse tá por baixo, aqui tá por cima. E ele já serve pra apoiar a folha lá na frente. E você tem que fazer uma camada espessa. Não adianta pôr só um pouquinho de folha, não. E senão não segura a chuva. Ter encontrado esse palmito no caminho foi muito bom, hein? É, esse palmito salvou, hein, cara? Salvou o alimento da noite aí. Perdidos da Mata Atlântica, Léo e Coronel Leite são obrigados a montar acampamento no meio do território das onças. Por aqui, mais ou menos. Essa noite tem que estar atento, cara. A gente tem que passar essa noite, assim, em estado de alerta, porque isso tá rondando por aí. A onça é um animal extremamente territorialista. Ele vigia esse território sempre. Situação dessa é um cuidando do fogo, da segurança, enquanto o descansa. Num combate, o inimigo normalmente tá de igual pra igual. Nesse caso, o seu inimigo está armado e nós estamos desarmados. Então o risco é muito grande. Vambora? Vambora. A noite aqui foi tensa, com essa onça rondando aqui, a todo momento a gente ouve algum barulho. Vamos ver aquela canoa? Vamos, vamos lá. Vambora. Ter uma canoa agora disponível significa se livrar de um grande predador e ganhar velocidade de deslocamento. Caramba. Olha ela aí, ó. Bem rasinha. Ela não é daquelas de calado alto, mas é uma boa canoa, cara. A canoa tá em bom estado. É necessário que a gente veja agora se realmente ela tem condições de flutuar e carregar o peso de duas pessoas. Um, dois, já! Ó, aranha aí, ó. Um, dois, já! Um, dois, já! Um, dois, já! Aqui tá vazando água, ó. Bastante. Vamos levar pra praia, então. Vamos. Subir, o que você acha? Eu acho que tá bom. Vai? Vai. Ok. O que você acha que faz aí? Um estabelecedor pra ela. Uma cobertura e principal, tirar esse vazamento. Nós vamos demorar uma semana pra sair daqui desse jeito. Não, vamos fazer a cobertura, é importante. Rapaz, é muita onda. E se chover à noite? Vamos fazer uma cobertura solta aí, se precisar a gente usa. Mas pra você ter a estrutura pronta pra ela levar, a gente pode deixar solta. Mas precisamos ter a estrutura pra colocar em cima. Muito peso, a gente vai aumentando o peso, o peso, o peso. O sol, cara. Ó, não tem cobertura na cabeça, eu preciso proteger de sol. Mas uma camisa aí na careca, gente. A ideia agora é arranjar dois toros de madeira, que ela tenha condição de flutuar pra não gerar muito peso pra embarcação. De forma que a gente tenha como dois skis, um de cada lado, dando sustentação. Assim, a gente consegue enfrentar a baía, as marolas e os ventos fortes e até temporal, se for o caso. Isso aqui é uma ótima argila. Essa aqui é a minha cola. A argila é composta por partículas minerais bem pequenas, principalmente os silicatos. Na presença da água, ela se torna maleável e, ao mesmo tempo, forma uma camada resistente à umidade. Contei um pedaço de bambu na praia, vou pegar esse bambu, vou cortar em pequenas varetas, vou enfiar em cada buraco desse e quebrando. Colocando e quebrando, enfiando, fazendo a ponta, encaixando, batendo de forma bem leve e quebrando de forma que ocupe o máximo possível de espaços com madeira. A água demora a desfazer essa lama. Então é por isso que ela é ótima, porque a gente vai ter contato com a água o tempo todo. Tá vendo aquela árvore caída? Pelo tipo de raiz mais aérea dela, dá pra ver que é uma embaúba. Ela tá morta há bastante tempo aqui. E você vê que ela ainda tem casca, então quer dizer que a madeira ainda tá boa. Mas ela tá bem mais seca que uma árvore viva, então ela vai tá bem mais leve e com uma flutuabilidade bem melhor. A parte da base dela, além de ser mais larga pra fazer uma pá do remo, ela tem menos oco. Porque a parte de cima, ela tem um oco de fora a fora. O que vai ajudar na flutuabilidade e vai tornar qualquer estrutura feita com ela bem leve. Se chegar água ali, a canoa afundou, cara. Eu tinha dois buracos grandes lá. Na dúvida, fecha. Tudo bem, vai. Eu ponho uma areia ali. Sempre botando areia. Terças de Aventura está de volta. Perdidos em uma floresta tropical, no sudeste brasileiro, Coronel Leite e Léo tentam consertar uma canoa abandonada para sair do território das onças. Ô, ô. Flutuadores? É. Maravilha. Aqui sequinho, ó. Ah, sequinho é outra coisa. Tá flutuado, hein? Só que você tem que tampar as pontas com barro aí. Não, sem dúvida. Olha só. Tinha mais um buraco do outro lado, grande. Tá bem lá. Mas era no alto o buraco, Leite, agora vai sujar a bunda do remador ali, rapaz. Não, ela vai ficar muito baixa. Mas não adianta, ali não chega água, Leite. Ali, se chegar água ali, a canoa afundou, cara. Mas essa canoa vai ficar com água quase afundando. Não vai, rapaz. Você está com medo da canoa, não precisa disso tudo. Olha a altura dela lá com relação aqui, por exemplo. Lá tem que ficar o remador, porque o remador sentado ali, ele põe a proa da canoa pra cima e direciona a canoa. Pode ser meio metro à frente só? Não pode. Tem que ser lá, porque lá é o leme. Tinha dois buracos grandes lá. Na dúvida, fecha. Ainda é reserva, ainda de barro pra gente. Tudo bem, vai. Eu ponho uma areia ali e dá pra gente dar um jeito. Depois a gente resolve isso. Sempre botando areia. Essa aqui forma um ar, pela curvatura dela. Agora a gente vai colocar a canoa aqui no centro, compensar um pouquinho, alguma diferença de altura, amarrar um flutuador ligado naquela furquilha lá e outro ligado nessa furquilha aqui. E essa peça aqui, não vai dar pra deitar ela pra fazer travamento, mas ela pode servir de apoio pra cobertura aqui. Já que o leite quer uma cobertura, esse é um dos apoios. Oi, leite. E aí? Coloca um bocado de coisa pra estrutura aqui. Então joga, vai lá. Ok. Ó. Vou te explicar o que eu imaginei aqui. Mas aí você vê aí como é que vai fazer. Como você que vai construir, você vai ter que encontrar a sua lógica aí. Me ajuda a trazer esse pedaço pra cá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver de lá. O flutuador nessa posição, ele vai ficar mais baixo do que o calado da madeira, da canoa aqui. Então ele vai forçar a canoa pra cima, fazendo ela flutuar. Eu entendi. Eu não tô conseguindo ver isso aí funcionar. Quando eu olhei o material, eu vi, esse material não me serve. Nós tínhamos o mesmo objetivo, nós tínhamos o mesmo objetivo, dois pensamentos contrários. Você pode pôr os outros dois aqui por dentro, ó, nessa forquilha. Aí você amarrou, pronto. Aí vai jogar o peso pra cá. Aí vai jogar o peso pra baixo. A minha preocupação é não gerar peso, entendeu? Não, você vai amarrar na canoa e eles vão flutuar, justamente eles vão tirar peso. Nós não precisamos de frutuabilidade, a gente já tem a canoa. Nós precisamos de equilíbrio. Pô, ficou ótimo. Pô, você deu mó gás, pô, conseguiu material. Pô, 10. Eu não consigo ver isso aí eu fazendo e virar prática. Me peço ao facão que eu vou fazer outros cortes pra ver se eu consigo colocar dentro dessa ideia e da que eu tô pensando também. É muito complicado construir uma coisa única com dois pensamentos diferentes, ainda mais com dois pensamentos tão diferentes como é o meu do leite. A ideia é amarrar duas estruturas que flutuam de cada lado do barco pra deixar o barco estável, porque lá frente pode ter o mar aberto. Eu tô buscando aqui rachar esse tronco pra formar como se fossem duas tábuas e uma delas eu vou escolher pra fazer o remo. Agora já tá virando uma pá e tá saindo um cabo ali. E aí, leite, como é que tá aí? Tô amarrando a estrutura na canoa. Precisa de uma ajuda aí? Pô, cara, preciso mesmo. Então, precisamos amarrar desse lado. É, você tá com medo de perder esse negócio aqui, hein? Vou botar na água agora. Tá. Agora vamos tirar a estrutura, né? Vai passar a canoa por cima. Eu vou tirar esse barro daqui, só que vai sair. Coloca a canoa por cima, não. Eu pensei em fazer o contrário. Assim mesmo. Assim? Assim a canoa tá carregando o peso, não tá flutuando. Eu ia fazer assim antes. Se essa madeira tá arqueando pra baixo, é porque ela tá segurando esse peso. Ok. Não é pra ela segurar esse peso, é pra ela segurar o peso da canoa, o flutuador. Aqui tá anti-flutuador, não tá flutuador. Isso aí é flutuador, isso é aquele grado. Quando a gente afundar, vai ficar certinho. Vambora, funciona com os dois. Vambora. Léo e Coronel Leite planejam usar uma canoa para sair da mata fechada, percorrendo o rio em direção ao mar. Mas Léo coloca em dúvida a segurança da embarcação. Sobe aí pra você ver. Vamos lá. Sobe aí. Mas o flutuador tá fazendo peso na canoa, a canoa sem isso vai flutuar melhor. Não vai, aqui tá dentro d'água toda, aqui ó, tá dentro d'água ela. Bom, tá bom então, vai. Vamos lá. Vê se, vamos só ver essa posição, se tá equilibrado. Olha você, se tá mais pesado atrás ou na frente. Olha você, velho. Pra mim isso aí tá uma merda. O Leite não entendeu exatamente o que eu queria e em vez de construir um flutuador, flutuador, ele construiu um estabilizador. Mas não adianta cada um ficar apegado à sua ideia e também não conseguir se adaptar à ideia que vem do outro. Ele também faz parte do processo, dentro da escolha do material, como das ideias também, mesmo que eu não concorde com elas. Vamos testar? Pronto. Aqui é meu lugar então, né? É uma estabilizada, né? Ok. Mas não pode vacilar não, hein? Não tá vazando nada. De certa forma funcionou, porque a canoa ficou bem mais estável a nossa movimentação dentro dela. Mas não jogou ela pra cima, que era o objetivo principal pra fugir da linha d'água. O que você imaginou pra cobertura, hein? Aqui, ó. Pensei aqui, ó. Uma estrutura vertical aqui, uma vertical com a forquilha. Aí a gente coloca uma estrutura em cima. Tá bom. A cobertura é muito importante, porque já vamos sair da área coberta de floresta e vamos entrar em área aberta. Principalmente proteção do sol e à noite ou durante o dia das chuvas. Vou fazer a amarração de cipós trançadas, assim ela fica mais rígida e temos mais facilidade de enfiar o talo da folha do caieté, fazendo com que fique alinhado, se protegendo da chuva e leve. Peguei agora a folhagem e vou começar a montar. Seguindo a viagem, é muito prudente que a gente construa uma estrutura onde se possa passar a noite sem chuva e com uma relativa segurança. É quase aí, Leite? Tá pronto, me ajuda aqui. Tá tudo igual. Eu vou pegar a madeira e fazer fogo mais pra frente aí. Eu vou fazer aqui um suporte pra pôr fogo, tá? Ok. Ficou lá. Vamos acelerar. A gente precisa fazer uma estrutura pra carregar esse fogo, a prova desse calor e não caia brasas pela canoa. A gente faz uma boa proteção e o fogo vai só endurecer esse barro. Ó, a maré tá baixando rápido pra caramba, daqui a pouco a gente não consegue nem sair daqui, hein? Bora! Vá! Já! 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 Sobe aí. Pode ir. Isso. O objetivo é percorrer o máximo desse rio aqui, encontrar mar aberto ou baía, e daí a gente ter a sorte de encontrar uma embarcação ou alguma casa. Quando você vai se aproximando do litoral, você encontra outros obstáculos. Você vai encontrar mangues extensos, áreas de transição como a restinga, e essas regiões também são muito difíceis de se locomover, e às vezes formam extensos labirintos. É, aqui abriu bem mais, tá um mangue, né? Tá mais fácil agora pra remar. Tem bem mais influência do mar já. Canoazinha parece que ficou boa mesmo. Não tá vazando água. E, Leite, é agora aqui, hein? Outro braço de mangue aí. Cara, tô pelo mais largo. Pelo menos aqui tem mais água, né? Vamos encostar ali, então? Eu tô querendo testar uma técnica local aqui, que é de pegar peixe com a mão no barranco, nas locas deles. Com a mão, Léo? É. Ok, já parei de remar, já. Eu vou descer primeiro aqui, que atrás é mais pesado. Então vai. Aí. Pronto? Pronto. Ô, Léo, com a mão, isso aí tem que ter uma experiência danada, cara. Tu garante mesmo? Cara, garantir eu não garanto. Eu sei que é difícil a técnica, mas eu acho que aqui é um bom lugar pra dar uma tentada. Eu vou fazer o xilingue, que é mais alternativo pra conseguir alimento. O segredo dessa técnica é o seguinte. Você tem que turvar bem a água, porque isso pra eles é um sinal de perigo, é um sinal que tem algum predador grande por aqui. Então eles vão se esconder nas locas, que eles sempre se escondem. E aí você vai procurando, apalpando, tentando achar onde que são essas locas, que elas têm entradas grandes, e enfiando a mão por baixo do barranco, por baixo das madeiras. E aí você tenta aproximar a mão por trás e pela frente, até pegar ele pela cabeça, pelo rabo. E aí você consegue tirar ele da loca. Se eu tenho uma borracha, eu consigo fazer um xilingue. Criatividade e você usar os recursos disponíveis numa situação dessa, é um segredo para o sobrevivente. Está pronto. Agora, vamos testar. Isso funciona mesmo. Aqui também tem o jacaré do papo amarelo, que é um animal bem perigoso. Não é dos maiores jacarés, mas é dos mais agressivos. Ele chega a uns dois metros e meio, mais ou menos. Então, é uma pesca arriscada, mas se der certo, pode ser bastante produtiva. Terças de Aventura está de volta. Depois de dois dias perdidos no Lagamar, Coronel Leite e Léo arriscam uma incursão ao território dos jacarés de papo amarelo, em busca de alimento. Opa! Peguei, peguei! Opa! Acabou! Vou tentar arranjar um caranguejo, um pássaro, alguma coisa. Se o Leandro conseguir o peixe, a tentativa é sempre importante. Eu acho que tem um aqui. Estou sentindo alguma coisa. Peguei! Pode escapar. É, rapaz! Agora sim! Valeu a pena esse frio. Isso aqui é uma arma de oportunidade. No caço de sobrevivência, você tem que ter o instrumento para você poder usar todos os recursos, inclusive até caçar um pássaro. Caramba, grande! Café, almoço e jantar. Foi frio, mas valeu a pena, viu? Você está com o carivete aí? Está aqui. Me empresta ele, que eu vou limpar esse peixe aqui. Você limpa o peixe, então eu faço fogo. Tranquilo. Ok. Para limpar o peixe, eu tenho que tirar as vísceras. E é melhor que seja o mais logo possível, porque elas ajudam ele a estragar. Como esse fogo vai ficar no barco o tempo todo, eu vou arriscar usar as pilhas todas ao mesmo tempo. Eu vou deixar apenas um fio desse aqui ligado do outro lado. Assim, eu vou ter uma resistência grande nele. Ele vai aquecer muito e vai gerar fogo. Ótimo! Para assar esse peixe, nós vamos proteger ele com as folhas do caeté. Vamos fazer uma espécie de embalagem aqui, embrulhando ele com várias folhas e dando uma amarradinha com os talos, para poder ficar ali perto da brasa, sem perigo de queimar. Deixar o peixe com você aí, você... Maravilha! Achar que deve, você coloca ele aí. Fechando. O canal aqui abriu bem, cara. Mas tá muito tarde já. Eu tô vendo umas bromelhas ali. Se a gente aliar a parada a encontrar água, vai ser perfeito. Você consegue pegar água aí? Acho que eu sei que sim. A água da bromélia é consequência de acúmulo de água de chuva. A água é muito limpa, mas você tem que beber usando os dentes como filtro para poder consumir essa água. Pega aqui logo. Água. Tem um pouco de sujeira, mas... Você já bebeu? Não, eu vou beber depois. Bebe essa aí que tem bastante água lá em cima. Vai um pedaço de tainha assada aí. Opa! Valeu, hein? Isso aqui valeu. Parabéns. Tá muito bom, né? Tá ótimo. Abriu mais ainda, Léo? Abriu. Abriu o tempo, tá com o sol bonito, mas olha a largura que tá isso aqui. E o vento? Pra virar o vento aqui da onda, daqui pra ali a gente tá perdido, hein? Tem influência de mar, onde tem marolas altas e ventos fortes. Não chega a ser mar aberto, mas pode afundar a embarcação. Gente, como é que tá aí? Vê se tá vazando água aí pra nós. Pela sua cara aí, eu acho que não tá nada bem, não, cara. Não tá ruim. Olha direito esse negócio aí. Não tá ruim, não. Pequeno vazamento só. É uma canoa de calado baixo. Então, numa situação de mar, de maré, de ondulação, ela é de uma navegação bem difícil. Se esse negócio ficar sério aí, a gente tem que encostar. Ô, Leite, você ouviu? Tá vindo uma embarcação lá, Leite. Ei! 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 Aqui! Ei! Nesse ambiente, você tem que usar todos os recursos pra te favorecer na sobrevivência. Os mínimos detalhes têm que ser observados, que é um ambiente muito severo. Qualquer vacilo aqui pode ser fatal, mas aproveitando todas as oportunidades, você pode vencer. Você usando sua criatividade pra transformar os recursos escassos, você vai ter uma chance muito grande de sair de uma situação de risco. Se você enfrentar o seu medo, ele nunca mais vai limitar. Você terá condições de superar e sobreviver. E aí Legenda por Sônia Ruberti